A mãe do suspeito e assassinal policial civil, Paulinho, nos procurou hoje. Ela muito preocupada, inclusive chorou muito, muito preocupada e cavernoso que o entrevistou. A Míndia também estava aqui e nós garantimos a ela que não ia acontecer nada com o filho dela. Se ela quiser apresentar o filho dela, é só nos avisar. Vocês vão ver essa matéria na íntegra aqui, na nossa sala, aqui na TV Atalaia. Joga a matéria no ar. Olha, Barreto, uma surpresa muito grande acabou acontecendo hoje pela manhã, aqui na nossa sala, podemos dizer, quando a senhora Márcia Maria da Conceição, a mãe do William Santos Gomes, de apenas 18 anos de idade. O William, para você, Barreto, e para as pessoas que estão em casa nos assistindo, talvez não conheçam, é o rapaz que estão postando as fotos através do WhatsApp, do Facebook, e estão acusando ele. Vou deixar bem claro que não é a polícia que está acusando, ainda não é a polícia. Estão acusando ele de ter assassinado o policial Paulinho no último sábado e o corpo foi encontrado no domingo. Ela procurou nossa produção e eu vou conversar com a dona Márcia agora. Dona Márcia, a senhora está desesperada. Eu estou. Eu queria que meu filho se entregasse. Eu não estou aguentando mais. Esse desespero da senhora começou desde o domingo, logo após que foi... No noite. Eu vim saber domingo à noite que... Perguntaram para mim, Márcia, está no Facebook que mataram um policial chamado Paulo. É aquele que você conhece? Aí eu falei, não sei que eu estou sem internet. Aí depois uma pessoa, uma amiga ligou para mim e disse que realmente tinha sido ele que tinha sido assassinado. Aí eu vim saber só no domingo de noite. A senhora disse que conhecia o Paulinho? Conhecia. Já trabalhei na casa dele. A senhora, o filho da senhora, o William, já esteve na casa dele com a senhora lá ou até antes? O William chegou a morar com ele. Mais ou menos uns dois meses ele tomava conta de William na casa dele. Ele até pagava curso para o William, aparelho de dente para o William. Ele que, bem dizer, quase ele bancava meu filho. Criou? Isso. Tive uma coisa, dona Márcia. O filho da senhora desapareceu no domingo, logo após que começou a... Às 11 horas da manhã. Aí depois disso ele não apareceu mais? Até agora nem apareceu, não liga, nada, nada. Não sei. Ô, dona Márcia, me diz uma coisa. A senhora acha que o filho da senhora tem participação nesse crime? Eu não sei o que dizer. Não sei. Pela pessoa que ele era, o próprio Paulo, né? Eu não sei. Não sei o que dizer. Agora a senhora só está querendo que ele se entregue. Se ele é culpado, se ele é inocente, ele se entregue. Eu não estou conseguindo trabalhar, comer, dormir, nada. Desde domingo a senhora está passando esse sofrimento? Desde domingo. Falar aqui com dona Maria de Leuza. Dona Maria de Leuza é avó. A senhora está me repassando por esse sofrimento. Eu estou passando, Júlia, porque eu era um menino tão mimado. Era um menino que a mãe não deixava faltar nada, entendeu? E esse rapaz, eu conheci ele pela televisão, Paulo, mas ela falava muito dele. E então minha família, os tios, os irmãos dela mesmo, as irmãs dela, está dizendo que se foi o William, pelo amor de Deus, ele se entregue. A senhora pode olhar para ali. Pode falar de conta que a senhora está vendo o William ali agora. A senhora pede para ele. A gente está pedindo, a família, o tio, a tia, os parentes, tudo estão pedindo. William, apresente que sua mãe está passando mal. Sua mãe está doente, eu estou tomando remédio de pressão. A gente não está se controlando, não, William. William, pelo amor de Deus, se apresente. Porque senão sua mãe está sofrendo, o sonho está sofrendo. Todo mundo, os dois meninos gêmeos, estão tudo lá se acabando, William. Onde você estiver, meu filho, diga que a gente vai te buscar. Se for preciso, a gente vem chamar aqui, seu jurandia, há um menino aqui para ir buscar você. Não se esconda não, William, pelo amor de Deus. Venha, William, é melhor para você, William. Você tem o que que você apresente. Se for precisar, sim, um advogado, público, alguma coisa, a gente ajuda você. Olha, só lembrando, William, você deve me conhecer e já deve ter falado de mim por algumas pessoas. Sabe que eu sou a pessoa que não condeno ninguém. O telefone está passando aí no rodapé dessa matéria, esse telefone é do nosso WhatsApp e também da nossa produção. Você pode ligar para a gente que a gente vai te pegar onde você estiver e traz você inteiro, junto com a sua mãe, para você poder se entregar. Porque, faz um favor, fecha aqui nela, fecha aqui na dona Márcia. Essa é sua mãe, cara. E é só o sofrimento que ela está passando. Márcia, pede para ele se entregar também. Se entregue, meu filho, pelo amor de Deus, se entregue. É duro, né, Márcia? Demais. Márcia, você estava até me falando que foi quando você ouviu o Bareta falando para ele se entregar, foi quando você decidiu vir procurar a gente. Foi, minha mãe ligou para mim hoje, eu moro lá no Parque dos Faróis, minha mãe ligou, aí falou, né, vamos procurar, teve a talaia, vamos pedir ajuda, vamos pedir para ele se entregar. Porque, não sei, eu não estou nem dormindo em casa com ele. Olha, Bareta, é bom lembrar que, como a dona Márcia mesmo disse, até ajudar o William, o Paulinho ajudou. Agora, vai depender dele. Jurandir Araújo para tolerância a zero. É com você, Bareta. E aí, o sofrimento de uma mãe, de uma avó, eu vou dar um conselho, William, se apresente que é melhor. Você vê que tudo está batendo, até o carro foi encontrado no Parque dos Faróis.